Segundo a tradição católica, o ovo e o coelho de Páscoa são sinônimos de renascimento e fertilidade. Nos supermercados, eles tomam conta dos corredores e enfeitam os espaços com colorida especial. Uma tradição arraigada em países europeus, mas também presente nas Américas, que arrasta adeptos em todo o mundo. É forte e eu observo que em todas as famílias são fortes, nem só na família, presente aos amigos. Continua forte. E a senhora já comprou os ovos de Páscoa desse ano? Já sabe a quem vai presentear? Eu já sei a quem vou presentear, agora ainda não comprei. Eu deixo para comprar, mas próximo, faltando uma semana antes. Ao contrário do ano anterior, o presidente do sindicato dos donos de supermercados garante que o crescimento nas vendas será acima de 15%. E isso vale para a comercialização dos ovos de Páscoa, como também para outros produtos comuns ao período da quaresma. O presidente atribui a boa expectativa ao trabalho antecipado feito pelos supermercadistas. Nesse momento, a partir de hoje, os supermercados estão em condições de receber todos os seus clientes com promoções, com situações que no ano passado não tiveram a preocupação, mas esse ano reforçaram a preocupação com o abastecimento de pescados, que não é uma tradição do supermercado. Mas esse ano, o supermercado vai reforçar essa posição, porque é uma campanha do Ministério da Pesca, no sentido de estimular o consumo de peixe nos supermercados. Então, os supermercados estão arrumados, prontos para a clientela. A questão de ovo de Páscoa, esse ano vai surpreender o consumidor a quantidade de ofertas que tem de ovo de Páscoa, de todos os preços e com qualidades excepcionais. Essa linha de chocolate foi muito bem, um ano de antecedência os supermercados tiveram, com essa programação total de seis meses para cá, eles intensificaram essa campanha, estão, dá gosto ver os supermercados, bem abastecidos e vai trazer ao consumidor preços bons e baixos, que vai surpreender muita gente. É, mas para quem ainda não comprou ovo de Páscoa, ainda dá tempo. Nos supermercados, os preços variam de 4 a 71 reais. E com a força da tradição, há quem diga que vale muito a pena fazer o sacrifício. Realmente é um pouco caro, né? Se fosse barbaixo, seria melhor. Vale a pena sacrificar, às vezes, alguma coisa assim para cumprir com essa tradição, fazer alguém feliz? Vale. Para fazer qualquer pessoa feliz, tudo é válido, né?